Mais de 500 servidores públicos municipais recebem abaixo do salário mínimo aqui no município de Rolim de Moura. Recentemente o sindicato Sinsesmati esteve em reunião com o executivo municipal aqui para debater sobre esse assunto, para que realmente esses servidores possam ter um salário digno, que é o salário mínimo. Mas quem vai explicar mais sobre essa situação é a Cristiana Ortega, que é presidente aqui do sindicato Sinsesmati, que vai explicar e falar mais sobre essa reunião. A gente tem hoje no município de Rolim de Moura cerca de 1.400 servidores efetivos. Destes 1.400, uma boa parte é o pessoal de apoio ou motoristas, enfim, que recebem no seu salário base uma quantia inferior ao salário mínimo. E é o que acontece, é uma situação difícil de ser corrigida. Ao mesmo tempo que de repente é difícil que a gente enquanto sindicato, a gente fica meio que inviabilizado por algumas situações já definidas pela STF, que eu vou explicar daqui a pouco. E ao mesmo tempo, quando o gestor demonstra uma boa vontade, a gente consegue corrigir facilmente essa situação. Na súmula diz o seguinte, que para fins de conto do salário do servidor público, o que se considera não é só o salário base, para ver se atingiu ou se passou o mínimo. É considerado todas as verbas que o servidor recebe. Insalubridade, auxílio alimentação, alguma gratificação que o servidor receba, tudo é contabilizado. Então, se tudo contabilizado deu um salário mínimo ou passou, o judiciário entende que não há o que questionar. Então, o que acontece? A maioria dos municípios vem deixando defasado o salário base, porque o servidor recebe algumas outras verbas, o salário base vai ficando. Isso acaba impactando negativamente na hora de se aposentar, ou na hora de se afastar por um problema de saúde, ou seja, quando o servidor mais precisa. Essa é uma demanda já antiga do servidor de Rolim, os servidores buscam muito o sindicato nesse sentido. Quando o executivo decidiu caminhar no sentido de corrigir essa situação, foi uma situação que nos deixou muito felizes, sabe? E o tempo todo estivemos em conversação, no sentido de que isso realmente se efetivasse. O que acontece? Desses cerca de 570 servidores que vão ser contemplados com essa melhoria, é uma situação assim, meio que uma justiça social, a gente acredita, que está sendo feita. Porque é aquele servidor que, em tese, recebe um pouco menos e que vai ter essa situação resolvida. Esse servidor que recebe abaixo de um salário mínimo no base, a partir de 1º de janeiro, ele vai receber o salário mínimo, devendo ser corrigido nos anos seguintes. E essa correção, as outras verbas que ele recebe, como gratificação ou, de repente, insalubridade, vai acabar incidindo também nessa diferença. Não só no base, mas nessa diferença. Então, as outras verbas vão melhorar um pouquinho também. Agindo dessa forma, o executivo está corrigindo, assim, um dos maiores problemas dos servidores, da categoria de servidores públicos aqui do município de Rolim de Moura. São duas situações muito importantes para os servidores de Rolim de Moura, que o executivo está efetivando nesse momento. O sindicato tem acompanhado, tem cobrado. Inclusive, duas outras categorias que, na prática do dia a dia, fazem um serviço semelhante ao dos agentes administrativos aqui de Rolim, que são os recepcionistas e os técnicos em contabilidade. São poucos servidores, mas ajudam, na prática do dia a dia, os próprios agentes administrativos nos procurarem, enquanto sindicato. E a gente está levando essa demanda também para que o salário base deles, visto que vai ser corrigido dos agentes administrativos, seja corrigido deles também. Aparentemente, nesse primeiro contato, o executivo assinalou positivamente. E isso nos deixa muito felizes, porque é justiça social que está sendo feita com esse servidor que ganha, no seu salário base, o salário inferior ao mínimo. Antes, Cris, quanto aos vereadores, eles acataram a decisão do executivo ou teve algum empecilho? Assim, quando se trata, às vezes, de decisões que envolvem política, surgem uma ou outra conversa, né? Mas, assim, conversas que, a parte que acabam surgindo, o que eu tenho acompanhado, tenho ido constantemente ali na Câmara, ontem mesmo a gente esteve reunido com o presidente da Câmara, o doutor Lauro, e conversei com vários outros vereadores, eles assinalaram positivamente. Porque, assim, quando o gestor encaminha esse tipo de projeto de lei para a Câmara, para análise, apreciação e votação, ele já fez um estudo de cálculo de impacto em folha, né? No caso, até esse limite prudencial aí que o gestor está pedindo de um ano para começarem a receber corrigido a partir de janeiro de 2020. Então, assim, o que eles têm demonstrado, pelo menos em todos os contatos que eu tive, não só com o presidente da Casa Legislativa, mas com os outros, é de que, de maneira nenhuma, eles vão trabalhar contra o servidor, eles têm apoiado. Nas conversas que a gente tem tido, eles se mostram favoráveis e assinalaram que vão olhar com essa visão especial para o servidor, que de forma nenhuma se oporiam, né? Mas vamos aguardar, um dos projetos foi lido ontem, e na próxima semana, possivelmente, vai ser votado. Mas, assim, estamos otimistas. O servidor, acho que tem motivos para ficar satisfeito agora, porque o gestor está fazendo uma parte que lhe cabe, o sindicato está cobrando, está acompanhando e tem sido ouvido, e a Câmara tem se mostrado parceira, preocupada com o servidor do município de Rolim de Moura. Obrigado. 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 Obrigado.